Como fazer a primeira venda como afiliado pelo blog? Parabéns pra você que participou de toda a série. Aqui embaixo na descrição tem um link pra você receber todas as aulas dentro de uma plataforma organizada, sequenciada. E você vai receber no seu e-mail, beleza? Aqui é Karine Viola, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre marketing de afiliados como você pode ganhar dinheiro em casa como afiliado. Uma pessoa comum, assim como eu, que hoje já vivo do meu negócio na internet. Um dos pilares mais importantes da sua estrutura e não se engane quando alguém diz que não precisa é o blog. O blog é sua casa, seu cartão de visita. É onde você precisa capturar contatos pra você posteriormente criar um relacionamento ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou até mesmo pelo Telegram. Mas hoje eu quero te mostrar como o blog pode te ajudar a fazer. Não só a sua primeira venda, como as outras vendas. Então, o nosso vídeo vai se dividir em sete partes. A primeira parte é a mais importante e eu vou te explicar o que aconteceu comigo com relação a SEO. A segunda parte, sobre o menu do seu blog. Por que isso é tão importante? Por que eu coloquei aqui numa parte bem destacada? O template do seu blog, os plugins gratuitos que eu utilizo, os plugins pagos que eu utilizo, a importância dos pop-ups e capturas em várias partes do seu blog. E por último, lógico, como eu tenho falado em toda essa série, a consistência. E depois eu vou responder as perguntas que faltarem. Eu vou incluir as perguntas que me fizeram nos stories com relação a blog, vender pelo blog. E as que faltarem, que é sobre minisite, eu vou incluir no final. Ah, e também me perguntaram sobre a relação de Pinterest com o blog. Então, fica até o final, porque eu vou responder essas perguntas, tá bom? Este aqui é meu blog, por coincidência. Eu estou com a mesma blusa, mas não tem problema. Olha só, eu tenho esse blog desde janeiro de 2018. Eu comecei a minha estrutura em outubro de 2017, mas eu só concluí por teimosia em janeiro de 2018, porque eu achava que blog era desnecessário. E você acredita onde que foi a minha primeira venda? No blog. Em 26 de outubro de 2017, foi quando eu lancei o meu canal. E nesse tempo, eu trabalhava com o YouTube, com o Instagram e com o WhatsApp. O WhatsApp era onde eu criava, onde eu capturava os contatos do YouTube e do Instagram. Então, quando eu fiz a minha primeira venda pela minha estrutura, foi pelo blog, quando eu terminei de montar ele em janeiro de 2018, foi porque a pessoa que comprou já me acompanhava no YouTube e no Instagram e ela foi procurar o meu nome no Google e ela me encontrou, viu que eu era real, viu que eu era de verdade e isso me deu credibilidade para ela comprar e eu fazer a minha primeira venda pelo blog. Eu não tinha promovido meu blog, não tinha lançado meu blog. E na época, eu nem sabia de onde tinha vindo essa venda, porque eu nem tinha aprendido ainda a colocar a origem das vendas nos meus links de afiliado. E aí, quando eu descobri que foi pelo blog, porque era o único lugar que eu tinha colocado aquele link, aí pronto, eu descobri e foi muito legal a surpresa. Então, o blog é muito importante na sua estrutura, tá bom? Só para lembrar vocês, essa série, eu mostrei para vocês como fazer a primeira venda pelo YouTube, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Pinterest e agora pelo blog. Então, para acessar todas essas aulas, está aqui no link da descrição. A primeira parte que eu vou conversar com vocês aqui nesse vídeo de blog é sobre SEO. Então, eu vou abrir aqui um artigo, deixa eu abrir esse último artigo que eu escrevi. E aqui, como vocês podem ver, né, é um artigo onde contém algumas palavras em negrito, palavras-chave com links para um site externo, tem também palavras-chave em itálico. Eu separo por parágrafos curtos, né, os parágrafos não têm mais de duas, três linhas para ficar mais fluido, mais fácil de ler. Repito a palavra-chave que eu escolhi trabalhar nesse artigo algumas vezes. Então, eu utilizo um plugin gratuito, que ele ajuda, não é a solução, ele ajuda a eu fazer o SEO corretamente aqui nos meus artigos. Coloco também imagens. Cada imagem tem o atributo que você precisa colocar da palavra-chave e palavras-chave relacionadas dentro das imagens. Então, tudo isso precisa ser muito bem escolhido. Então, o SEO, eu simplesmente negligenciei SEO quando eu fiz o meu curso de base, que foi Fórmula Negócio Online. E aí, quando eu fiz um curso específico para blog, porque eu via que eu não estava muito boa no meu blog, eu descobri a importância e como o SEO é indispensável. Você precisa aplicar SEO nos seus artigos, no seu blog, para que apareça nos ranqueamentos, tá? Eu quero mostrar para vocês, por exemplo, aqui em aba anônima, para vocês verem que em aba anônima não vai ter nenhum rastro do que eu pesquiso na internet. Eu vou colocar aqui um artigo que eu estou posicionada, que eu apliquei todas as estratégias de SEO e eu estou tanto em vídeo quanto em artigo aqui na primeira página do Google, nas primeiras cinco posições, beleza? Que são as mais importantes, tá? Então, com isso, eu consigo mais visualizações, eu consigo mais tráfego para o meu blog estando nas primeiras posições, porque eu apliquei SEO, tá certo? Então, é muito importante que você aplique isso também. A próxima parte que a gente vai falar que é muito importante é o menu do seu blog. Então, a gente vai voltar aqui na parte inicial. E aqui no menu do seu blog é muito importante também você tratar palavras-chave que são faladas dentro do seu nicho, tá? Então, eu coloco aqui o meu curso base, que eu indico o meu produto raiz. Aqui dentro de indico, eu coloco os cursos que eu promovo, mas eu poderia colocar aqui, ao invés de indico, eu poderia colocar uma coisa melhor, trabalhar como afiliado, por exemplo. E aqui teriam vários cursos que ensinam isso ou alguma coisa relacionada. Então, o menu do seu blog precisa também ter palavras-chave. Aqui, ó, baixar. Aqui dentro tem também links gratuitos, materiais para as pessoas baixarem. E aqui é uma outra oportunidade também de você fazer a sua primeira venda como afiliado. Então, aonde que eu peguei isso aqui? Você tem que vir aqui na Hotmart, você tem que escolher um produto que você é afiliado, você vem em Hotlinks Alternativos. E aqui dentro de Hotlinks Alternativos vão ter vários materiais gratuitos que o produtor disponibiliza para você. Priorize os conteúdos que ele disponibiliza, que tem Hotlinks configurado. Porque assim, além de você marcar o cookie do seu possível comprador, você vai estar marcando também o e-mail dele. E aí, quando ele compra na sequência de e-mail do produtor, você vai ganhar a comissão também. Caso ele compre com o mesmo e-mail que ele comprou, quando se cadastrou na página de captura, para poder pegar ou curso gratuito, ou e-book 3 Passos como Afiliado, ou e-book 152 Estratégias, que estão todos aqui. Tem também o Guia do Empreendedorismo e tem outros materiais que eu coloco com Hotlinks ativado, beleza? Então, é outra oportunidade de você fazer a sua primeira venda. A próxima parte que eu quero falar com vocês é sobre o template. Eu comecei utilizando o template épico, porém, eu mudei do template épico para o WolfWP. Eu amo o template épico, porém, o WolfWP tem o melhor custo-benefício, porque ele é super barato e você pode deixar o seu blog com essa cara. Na verdade, ele te ensina como você criar um site com um blog dentro, tá? Então, ele vai te ensinar a criar essa página aqui e é super customizável, porque ele te ensina a criar do seu jeito. Então, o seu blog não vai ficar com cara de todos os blogs que você vê por aí, vai ficar com a sua cara. O meu blog, então, tá aqui dentro dessa página estática. Ele vai te ensinar como colocar uma página estática também. E o blog é onde ficam todos os artigos, tá vendo? Então, é muito legal esse template, porque o Franswell, ele vai te ensinar como fazer isso, tá? O template é muito importante porque ele é conversivo. Então, você precisa colocar um template, qualquer um que você vai colocar, eu indico o OfWP pelo custo-benefício, por todas as ferramentas que ele entrega. O próprio plugin WPRGPD, que é aquele plugin que você precisa colocar para o seu blog ficar de acordo com as regras. Então, já vem aqui dentro desse template, tá? E ele é totalmente customizável. E aqui, ó, como a gente pode colocar a captura, significa que ele é totalmente voltado para conversão. Outra coisa também são os pop-ups. Então, olha só, apareceu o pop-up aqui, que eu configuro para aparecer sempre que a pessoa se encaminha aqui para sair do meu blog e eu voltar. Então, eu coloco uma captura, assim, bem chamativa, convidando a pessoa para entrar novamente. Aqui eu já chamo, mas aqui eu chamo novamente para o meu custo-grátis. Duas formas, né, de ser conversivo são as capturas. Tanto aqui na página inicial do meu site, quanto lá no final, no rodapé, como também aqui, ó, nos artigos. Quando abre um artigo, você consegue ver aqui em cima também a captura e lá embaixo também a captura, beleza? A próxima parte que a gente vai falar são sobre os plugins gratuitos e pagos. Então, presta bastante atenção que eu vou te mostrar por dentro do meu blog. Então, existem alguns plugins que já vêm junto com o template, como eu expliquei para vocês, tá? Outros são importantes, então, dêem uma olhada aqui. São importantes de você ter no seu blog. Esse, por exemplo, é o que você coloca na página de contato. Esse é o meu criador de páginas preferido. Também tem a Leadloggers que eu utilizo como criador de páginas, mas esse aqui eu utilizei para criar a minha página de bônus. Eu faço bastantes vendas por lá. Esse é um plugin pago que eu utilizo e eu não perco mais vendas como afiliada de pessoas que saem do meu blog e compram. E eu recebo a comissão da mesma forma, porque eu marco o cookie do produto no computador das pessoas. Eu já vou mostrar para vocês como que isso funciona. Então, aqui nessa barra lateral, você vai ver o plugin Fiat Links. Ele fica aqui embaixo, olha só, o plugin Fiat Links. E existem várias formas de você utilizar. Ou você ativa aqui e coloca o link do produto que você quer, que a pessoa, na hora que ela tem a intenção de sair ou voltar, que muda a página para esse link que você colocou aqui. Eu não gosto de fazer isso, tá? Então, eu deixo sempre inativo. Se eu fizer algum dia, é por alguma estratégia específica. Às vezes é por um produto em que as pessoas não estão muito acostumadas a comprar na internet, não sabem onde procurar, então pode ser que para essas situações seja necessário. Mas o que eu mais utilizo é aqui, ó, marcar cookie. Então, eu deixo ativo e coloco aqui o meu link de afiliada do produto que eu quero marcar o cookie da pessoa. E aqui eu coloco o rastreador. Vou deixar aqui em cima, no setor de cards, o vídeo que eu ensino a colocar esse rastreador. E escrevo o que é aqui, ó, cookie 21 de 1 de 2020, porque foi quando eu publiquei esse artigo, tá bom? Então, as pessoas que saem daqui, eu marco elas com o meu cookie de afiliada. E com isso, eu faço vendas. Quero mostrar para vocês algumas vendas que eu fiz através desse plugin, né? Olha só. Uma venda foi no dia 2 de dezembro, o cookie de um artigo que eu coloquei no dia 17 de agosto de 2019. Outra venda do mesmo artigo. Outra venda de um artigo que eu publiquei no dia 23 de abril. Eu confesso para você, e não tenho vergonha de falar, que eu não sou tão consistente como eu deveria ser no blog. Eu elegi o YouTube como a minha principal mídia. E eu tenho feito, na medida do possível, reaproveitamento de conteúdo do YouTube para o blog. E é uma das razões que eu não vendo, tanto pelo blog quanto eu vendo pelo YouTube e pelo Instagram, locais onde eu sou muito mais consistente. Assim como todas as outras mídias, você precisa ser muito consistente no seu blog. Se você quiser fazer a sua primeira venda e as outras vendas recorrentes que virão a partir dos seus artigos posicionados. Mas você sabia que tem como você vender pelo blog sem posicionar artigo? É possível você vender no seu blog através do Pinterest. Volta lá na aula de Pinterest que você vai entender exatamente como que você pode fazer. Você pode criar pins e mandar para os seus artigos. E antes mesmo de posicionar no Google, você pode fazer vendas. Então é incrível como você pode utilizar o Pinterest. Não só para venda, mas também para levar tráfego, para levar visitas, levar leitores para o seu blog. Isso é muito importante para o Google ver que o seu blog tem relevância. E ele vai te recomendar nas próximas pesquisas. Utilize o Pinterest de forma massiva para o seu blog. Pelo menos dois pins por dia mandando para os seus artigos. Eu mostrei na aula de Pinterest que uma pessoa começou no marketing de afiliados com um produto, como produtora. E ela criou o seu blog, criou o artigo falando sobre esse produto, criou pins levando para esse artigo. E somente com essa estratégia, organicamente, levando leads qualificados, ela conseguiu fazer todas as vendas desse novo produto que ela criou. Pinterest e blog, presta atenção nisso. Fazendo isso com consistência, você vai fazer a primeira e as outras vendas no seu blog. Agora eu quero responder as perguntas que me fizeram nos stories. A primeira delas é, fale sobre como vender por mini site a relação dele com o Pinterest. Eu não ia falar de mini site nesse vídeo, porém, como algumas pessoas perguntaram, eu vou falar o que eu acho sobre mini site. Mini site é uma ótima estratégia para você aplicar em outros nichos, mas eu, Karine, prefiro a estratégia de página oculta, que você pode fazer dentro do seu blog mesmo. Então vamos supor que você escolha um nome genérico como o meu, karineviola.com, para ser o domínio do seu blog. Dentro desse domínio, você pode criar páginas. Páginas que você não vai colocar dentro do seu blog. Páginas ocultas. E você pode fazer artigos de vários nichos e enviar pins para essa página oculta. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar um link de um evento que vai acontecer agora no dia 30 sobre posicionar páginas ocultas. Então, para mim, o mini site sim funciona. Eu fiz um mini site uma vez. Não dei continuidade, porque para mim ficou uma coisa muito espalhada. É como se eu tivesse que criar um projeto diferente para cada mini site que eu fosse fazer. Isso não me agradou. Mas pode te agradar, dá certo. E é só você aplicar as mesmas estratégias de blog no seu mini site, beleza? O curso avançado que eu fiz de blog, eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição também. E lá você vai aprender como criar e ganhar dinheiro com o mini site. Já vendeu por mini site, tipo Google Sites e Blogger, ou só pelo seu blog oficial mesmo? Só pelo meu blog oficial. Onde criou o seu blog? Na HostGator. A HostGator é uma plataforma muito séria. É lá que eu hospedo o meu blog. E o meu blog nunca saiu do ar. Meu blog nunca teve problema nenhum. E o chat deles, eles respondem muito rápido. É muito legal. Você fez a compra daquelas Web 2.0 para criar Black Links? Não. Eu não fiz compra. Isso se chama Domínios Inspirados. E a compra de Domínios Inspirados é considerada uma prática de SEO Black Hat. Ou seja, não é aceita pelo Google, mas cedo ou mais tarde o Google vai te penalizar de alguma forma. Eu fiz sim o Web 2.0 da forma como eu aprendi no curso avançado, de forma natural, de forma orgânica. Quais palavras-chave mais vendem através do blog? Aqui você vai ter que pesquisar quais são as palavras-chave que o seu público mais utiliza. E fazer testes. Você vai escrever artigos. Você pode até fazer estratégia de artigo rei para você testar quais são as palavras-chave que estão dando mais resultado. Tem que comprar Domínio? Tem que comprar Domínio se você quiser ter um blog profissional. Algumas pessoas fazem blog pelo WordPress. Aí fica tipo carineviola.wordpress.com. Eu não acho profissional. Mas se não tiver nas suas condições, faça sem ter Domínio comprado. Agora, na HostGator, o primeiro ano, o Domínio é gratuito. Então, você compra hospedagem anual, plano M, e o Domínio é gratuito. Eu vou colocar aqui no setor de cartas também um vídeo que eu ensino como fazer isso. Qual o melhor tema focado em conversões? Hoje, o que eu utilizo é o tema focado para conversões, é o WolfWP. Quero deixar uma frase final aqui para você. Fazer a primeira venda não vai pagar os seus boletos. O que vai te dar a vida que você tanto sonha é a consistência que vai trazer as suas vendas recorrentes. Beleza? Parabéns para você que fez parte de toda essa série. Logo, logo, vem mais uma série ótima para você aproveitar todos os conteúdos que eu tenho aqui para te passar. Foi tudo gratuito e eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Acompanhe a série toda sequenciada, completa e organizada aqui no link da descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Aqui é carinho e viola. Até mais!